No vídeo de hoje eu vou te contar o que precisa ser feito para que a pandemia termine de uma vez por todas. Nos últimos três anos, o Olá Ciência cobriu cada detalhe da pandemia com uma visão técnica e algo que sempre me intrigou é tentar entender o quê? O que nós precisamos fazer para que a pandemia acabe? Eis que depois de ler centenas de artigos científicos, reportagens e assistir a dezenas de entrevistas com especialistas, eu venho nesse vídeo te trazer uma palavra de conforto. Eu me deparei com dois conteúdos em especial que compilaram a opinião de mais de 300 especialistas e que me fizeram finalmente chegar naquela conclusão que eu vou apresentar nesse vídeo. Eu busquei o que todas essas opiniões tinham em comum e criei duas lições simples do que é necessário para que a pandemia acabe. Afinal, você já pensou como refletir sobre as consequências de uma ação pode mudar todo o futuro? Se uma pessoa com sintomas tivesse decidido ficar em casa ao invés de trabalhar porque ela sabe que faz parte de uma cadeia de transmissão, o que aconteceria se um país com acesso às vacinas tivesse distribuído todas as doses de reforço para vacinar pessoas que não tinham nem recebido nenhuma dose, como na África do Sul, onde provavelmente surgiu a variante Ômicron. Como nós estaríamos em 2023? E se no início de 2023 você agarrasse uma oportunidade de começar do zero na área de programação de forma totalmente gratuita? Pois é, pessoal, qualquer um pode aprender programação e todo mundo começou do zero. O site que você compra, a sua máscara PFF2, o aplicativo do YouTube que você usa para ver o Olá Ciência no celular e até os painéis que mostram os dados da pandemia, tudo isso é fruto do trabalho de milhares de programadores mundo afora. Eu já vou falar as minhas lições aprendidas, mas eu queria te fazer um convite para que cada vez mais pessoas façam parte do mundo da tecnologia. A Alura, parceira aqui do canal, está trazendo a Imersão Dev, um curso com cinco aulas totalmente gratuito, onde você vai poder aprender a programar e criar o seu primeiro código. Mesmo que você ou alguém que você ama não saibam nada de programação, vai ser uma oportunidade de dar o primeiro passo nessa área e entender conceitos do mais absoluto zero, como lógica de programação, JavaScript, HTML e CSS. O link para se inscrever gratuitamente está na descrição e no comentário fixado. E as inscrições para a Imersão Dev vão até o dia 29, beleza? Agora pega papel e caneta, porque o que eu vou te apresentar aqui são duas lições simples que eu construí a partir desses três anos de estudo e o que eu aprendi com as recomendações de mais de 300 especialistas. É o que eu penso que é necessário para o fim da pandemia e para que conviver com a Covid seja algo possível e tranquilo. Sim, conviver com a Covid, e isso tudo tem a ver com a primeira lição. Precisamos ser humildes e entender que enquanto um de nós estiver em risco, todos estarão em risco. Não é de hoje que a sociedade tenta se preparar para uma grande pandemia, pessoal. Com pelo menos um novo vírus com potencial pandêmico surgindo a cada 20 anos, surgiram vários protocolos de emergência, incluindo medidas como o uso de máscara e fechamento de comércio em escolas em caso de vírus transmitido pelo ar. A própria OMS já fazia treinamentos e simulações para organizar a vacinação de bilhões de pessoas com rapidez, sabendo que uma hora ou outra poderia surgir um micro-organismo capaz de colapsar hospitais. Mas se tínhamos tantos protocolos, por que quase 7 milhões de pessoas perderam a vida durante a pandemia? Por que nós deixamos pelo menos 80 milhões de pessoas desenvolverem sequelas da Covid, a famosa Covid longa? No meu último vídeo sobre os erros da pandemia, eu comentei sobre a descoordenação global. Enquanto havia países extremamente preparados para lidar com a ameaça de um vírus respiratório que se transmite antes de gerar sintomas, como foi o caso da Austrália e da China, você tinha países como África do Sul e Brasil, que sequer tinham leis que previam quarentena. Ter uma pandemia significa transmissão global. Cada país vai viver uma situação diferente a cada momento, em um cenário social e econômico completamente diferente. Não dá para você exigir um lockdown prolongado de mais de 21 dias, que seria o ideal, em um país em desenvolvimento, sem que isso impacte as famílias mais pobres. Também houve desigualdade na distribuição de vacinas, com países vacinando com 3 doses antes de países pobres terem iniciado a sua vacinação. Isso permitiu a livre circulação do vírus e o surgimento de novas variantes mais transmissíveis que pegaram o mundo todo, como a variante Ômica. Diante desse cenário, uma das recomendações para o fim da pandemia que mais se repetiu em todas as minhas leituras, pessoal, é a de que precisamos de um mecanismo capaz de agir globalmente. Para entender isso, vamos olhar para o caso da China, que está sofrendo com o fim da política de Covid-0. Apesar de eles não serem transparentes com os dados, estimativas apontam que 1 milhão de pessoas podem vir a óbito por lá em 2 meses. E eu sei que a China fica a milhares de quilômetros de distância e eu e você, nós estamos vacinados com pelo menos 3 doses. Então é natural ignorar o que está acontecendo por lá por uma questão de saúde mental. Tá tudo bem. A minha palavra de conforto para você é que você, sim, com essa situação da China, pode seguir sua vida tranquilo, observando ali uma vez por semana o que está acontecendo com a Covid na sua cidade, para que, se for necessário, você toma um pouco mais de cuidado, coloca uma máscara para ir num lugar fechado e assim, entendeu? Já passou o momento de a gente se preocupar com cada notícia de nova variante e de nova onda em algum lugar do mundo. Esse cenário de surtos esporádicos em algum lugar do mundo, em meio à tranquilidade de alguns países, já era esperado. E o que está acontecendo na China, por incrível pareça, também. No caso da China, eles estão vacinados principalmente com vacinas de vírus inativado, que foi por uma questão geopolítica que sobrepôs as recomendações de saúde pública de você vacinar sua população com vacinas mais eficazes como as de RNA. Isso faz com que mais pessoas estejam em risco de ter sintomas da doença, serem hospitalizadas e até de carregar o vírus por mais tempo no organismo. E no caso da China, se ela para de produzir porque tem muitos trabalhadores afastados, toda a economia mundial pode esperar algum tipo de prejuízo. E além disso, se a pessoa infectada na China carrega o vírus por mais tempo no organismo, aumenta sim o risco de uma nova variante ainda mais transmissível e o risco desse cidadão levar essa variante para mais países, reiniciando uma nova onda. Mas agora, se você é uma autoridade de saúde, ignorar que a China está em risco hoje ou que existem outros surtos importantes nas regiões vizinhas de onde a gente mora e tocar nossas políticas de saúde como se nada tivesse acontecido, aí sim é cometer os mesmos erros do passado. Aqui a gente está só especulando, não dá para saber se isso vai acontecer. Mas o que eu quero mostrar é que, de acordo com as recomendações dos especialistas, se o mundo tivesse um mecanismo com mais poder do que a OMS para agir e direcionar recursos para países em dificuldade, esse tipo de situação pode ser controlada mais facilmente. E aí a gente volta na lição. Enquanto houver um país em risco ou uma pessoa em risco, todos estão em risco. E isso também tem a ver com a minha lição número 2. Precisamos aceitar que nós não conhecemos o coronavírus o suficiente. O coronavírus é o maior desafio científico de todos os tempos. Ninguém poderia prever todos os acontecimentos da pandemia e o que vem pela frente nos próximos anos. E uma das maiores surpresas citadas por especialistas foi a extrema capacidade do vírus de evoluir. Todos os virologistas do mundo sabiam que o coronavírus teria algumas variantes. Mas o que foi surpreendente foi ver a velocidade com que literalmente milhões de variantes surgiram. O vírus adquiriu uma capacidade de transmissão tão alta e tão rápida que mesmo não sendo um vírus que muta muito, ele foi capaz de modificar muito a sua proteína Spike desde aquele primeiro vírus de Wuhan. E isso perpetuou a pandemia porque nos obriga a vacinar no mínimo uma vez por ano e a continuar buscando vacinas mais eficazes. Também nos obriga a ficar atentos com pessoas imunossuprimidas, idosos e pra quem ainda vai ter sintomas da covid longa. Nós não só adicionamos uma nova doença respiratória no hall de doenças que atacam todo ano no inverno. Nós adicionamos uma doença, pessoal, que ainda está sendo estudada e que ataca vários órgãos. Além disso, ela parece ser transmitida em algum grau durante o ano todo, com picos em momentos de muita aglomeração, como carnaval e festas de fim de ano, e que põe uma pressão enorme sobre os profissionais de saúde durante feriados. Mas eu disse que eu ia trazer uma palavra de conforto nesse vídeo, né? Por isso que eu queria te tranquilizar dizendo que tem jeito e que o fim da pandemia é pauta quente na ciência e entre formadores de políticas de saúde. E as principais recomendações discutidas para resolver essa situação são estudar mais sobre covid longa e sobre a sazonalidade do vírus, permitindo maior preparo e treinamento de equipes de saúde. Preparar respostas multidisciplinares que incluam a participação de epidemiologistas, psicólogos e até representantes da sociedade e da indústria. Investir em vacinas e tratamentos nacionais, já que a demanda ainda é maior do que a capacidade de produção. Isso aqui eu quero ressaltar que eu repito muito aqui no canal. Olha o tanto que a indústria de biotecnologia tem pra crescer nos próximos anos, hein? Você que está pensando em seguir em alguma área. Vacinar mais pessoas e combater a hesitação vacinal com campanhas de comunicação efetivas. E olha só, essa se repetiu muito. Comunicar que o coronavírus é um vírus transmitido pelo ar e não por superfícies. Muita gente ainda me pergunta isso. A gente já tem evidências suficientes para saber que o vírus não é transmitido por superfícies, mas sim pelo ar, como eu explico direitinho nesse vídeo aqui. E também tem muitas outras recomendações que eu deixei linkado no primeiro artigo científico do comentário fixado, beleza? Agora me conta, que outras recomendações você daria? Eu, o Lucas, estou muito otimista para o futuro e realmente não acredito que a situação vai piorar mais do que os piores dias que nós já vivemos. Você também está otimista para 2023? Me conta aí. Se você quiser assistir outro conteúdo, vê esse vídeo aqui, que já bateu mais de um milhão de visualizações sobre um remédio que você pode ter em casa e que pode causar dependência. Um grande abraço, feliz 2023 e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.